As forças de segurança iniciaram a operação Proclamação da República nessa quinta-feira, conhecida como hoje, né? As fiscalizações se estendem até o próximo domingo, com o objetivo de garantir a segurança nas estradas durante o feriado prolongado e reduzir o número de acidentes, né? Agora a gente faz, então, um balanço sobre o lançamento dessa operação em Governador Valadares, Ipatinga e Teoflotone. A gente vai acompanhar aqui, balança. A véspera do feriado da Proclamação da República começou com chuva na região, um fator que acende um alerta para quem vai viajar. Estar preparado é a melhor prevenção. É importante, né? Porque na hora que você vai pegar a estrada, você pode ter algum tipo de intercorrência. É bom que você esteja com o seu veículo em condições de poder pegar essa estrada, né? Principalmente no clima que a gente está vivendo agora por esses dias, né? Uma chuva intensa. Por conta do feriado prolongado, o fluxo de veículos aumenta nas rodovias. Na BR-259, estrada que liga a região leste mineira ao litoral Capixaba, a Polícia Militar Rodoviária reforça os trabalhos ostensivos e preventivos. Estaremos presentes, fiscalizando nas rodovias estaduais e federais delegadas, buscando prevenir principalmente o número de sinistros, né? Que é muito elevado. E também combater crimes que são cometidos aí nos âmbitos das rodovias que estarão sendo fiscalizadas por equipes da Polícia Militar Rodoviária. As equipes policiais também vão monitorar crimes de infração de trânsito, como, por exemplo, o motorista ou passageiro que estiver sem o cinto de segurança, embriaguez ao volante, manuseio do celular e condutor que estiver sem o capacete. Essas e outras infrações. O objetivo é garantir a segurança nas malhas viárias e, claro, também reduzir o índice de acidentes. Nas primeiras horas da operação, os militares registraram uma infração de trânsito. Nós já flagramos ultrapassagem devidas, né? Condutor observando que o clima está chuvoso, o tempo chuvoso, pista molhada, condutor ainda insistindo para realizar ultrapassagem em local proibido, né? Realizamos a abordagem e fizemos a devida notificação desse condutor. As forças de segurança orientam os condutores a realizarem uma revisão preventiva nos veículos antes de seguir pelas estradas. Em todos os momentos, o condutor deve estar atento que para viajar, principalmente com a família, ele tem que cuidar primeiramente das boas condições físicas e mentais dele, né? Ele tem que estar descansado, o veículo tem que estar revisado, com boas condições de manutenção, pneus com capacidade ainda de percorrer e ainda um trecho, né? Com o TWI ainda ali preservado e outros tipos de manutenções, né? Óleo, correias e etc. Além do mais, o condutor precisa estar descansado, portando a documentação de porte obrigatório, né? Para evitar aí desabores ao longo da sua viagem, que seria um descanso e pode se transformar num pesadelo. E a educação no trânsito é importante. É importante que ela faça um trabalho preventivo, né? A gente tem que trabalhar com educação, né? Mais fácil do que você atuar como na correção, né? Então, acho que o papel que a polícia está fazendo agora nesse feriado é importante para a gente poder minimizar a quantidade de acidentes que tem nas estradas. O condutor, ele deve estar ciente que o trabalho da Polícia Militar Rodoviária é para trazer segurança para todos que estão dirigindo, né? Estão conduzindo seus veículos na rodovia. Então, ele tem que estar ciente que se ele for abordado, ele deve cooperar, né? Atender ao que o policial estiver solicitando. E, principalmente, ele deve estar ciente que para ele ir e voltar com segurança, ele tem que respeitar as regras de trânsito. Vale lembrar que durante o feriado, alguns veículos de carga não poderão trafegar nas rodovias federais de pistas simples. A divulgação feita pela Polícia Rodoviária Federal mostra que as determinações valem para três dias e horários diferentes. Nesta quinta-feira, a restrição será das quatro da tarde às dez da noite. Na sexta-feira, de seis da manhã ao meio-dia. E no domingo, no último dia da operação, as determinações serão válidas das quatro da tarde às dez da noite. O comunicado ainda diz que não será autorizado o tráfego de veículos ou combinações de veículos cujo peso e dimensões excedam um dos seguintes limites. Dois metros e sessenta de largura, quatro metros e quarenta de altura, dezenove metros e oitenta de comprimento total e cinquenta e oito toneladas e meia de peso bruto total combinada. A mesma operação também foi realizada no Vale do Aço. Marcos Lessa tem os detalhes. Oi Miguel, aqui na região do Vale do Aço, a operação Proclamação da República será lançada nesta sexta-feira, dia 15, pela Polícia Militar Rodoviária. Nós estamos aqui com o Sargento Celso Giovanni Dias Bonfim, que vai nos dar mais detalhes sobre essa operação. Sargento, obrigado pela participação conosco aqui no Balanço Geral. Qual que é a importância dessa operação, principalmente para quem vai viajar, aproveitar o feriadão neste ano? Bom dia. A situação é quase a mesma de sempre, de todos os feriados prolongados. A Polícia Militar Rodoviária irá trabalhar com as tensões voltadas ali mesmo à fluidez do trânsito, segurança, orientando os condutores sobre os riscos de estar pegando a estrada durante esse período de feriado prolongado. São os trechos considerados perigosos, tanto na BR-381 quanto a 458, que cortam aqui a região? Nós temos essas duas rodovias federais delegadas, que tem o maior fluxo de veículo, a BR-458, que liga a maioria dos municípios aqui da região ao litoral Capixaba, tem um fluxo de veículo bem elevado, vários sítios, clubes, então normalmente é a rodovia com o maior fluxo durante o feriado prolongado. Também temos outras rodovias de menor expressão, mas nem o volume tão reduzido assim. Caso da MG 232, Santana do Paraíso, Mesquita, LMG 758, que liga Belo Oriente à região de Diamantina, Goiães, também bem movimentada. Mesmo levando a conscientização aos motoristas, que o objetivo da operação, pela avaliação do senhor, os condutores estão mais conscientizados quanto à segurança nas estradas, qual é a avaliação que o senhor faz? No caso dos condutores, nós vamos deixar as dicas para que possam manter a distância de segurança, estarem atentos, não utilizar o aparelho celular durante a condução do veículo e levando em consideração também no período chuvoso, a perspectiva de chuva durante todo o feriado e nós pedimos aos condutores para manter a atenção, verificar as situações do veículo quanto à segurança, pneus e assim ter uma boa viagem. Quais são as principais imprudências, Sargento? Durante o feriado prolongado, normalmente, nós deparamos muito com ultrapassagem em locais proibidos e o condutor sem atenção mesmo e não mantendo distância de segurança do veículo que vai à sua frente. Ótimo trabalho para o senhor, bom feriado amanhã. Está aí o Sargento Celso Dias Bonfim, que nos deu detalhes aqui sobre a proclamação da República, a operação que será lançada nesta sexta-feira aqui na região do Vale do Aço. Vamos agora ao Nordeste Mineiro com o repórter Fantone Pesso para saber dele como é que será o lançamento da Operação Proclamação da República. É com você, Fantone. Marcos, aqui no Nordeste Mineiro, a Polícia Militar Rodoviária já começou o esquema de segurança para as rodovias de toda a região, 60 municípios e uma das principais rodovias aqui é a MGC 418. Conversar com a Tenente Arna Pabllo Lacerda. Tenente, as recomendações. Bom dia, Fantone. Bom dia aos ouvintes desse importante canal de comunicação. Fantone, nós precisamos que o motorista trafegue com cautela. Estamos no período chuvoso. Essa rodovia recentemente passou por uma renovação do seu piso asfáltico, mas nem por isso o motorista pode se dar o luxo de abusar das questões de velocidade. É importante que o motorista, as pessoas que vão pegar aqui a 418, essa que é uma das principais rodovias que liga aí ao sul da Bahia e ao Espírito Santo, que eles se planejem, se planejem para sair descansado, se planejem olhando as questões do veículo, questões de documento, questões de mecânicas e se planejem também na viagem, trafegue com os pontos de parada já pré-definidos. Se o motorista, se ele seguir as nossas recomendações aí, manter uma velocidade tranquila, observar aí a questão de distância regulamentar do veículo da frente, acender o farol nesse período chuvoso e ele não exceder aí nas ultrapassagens, só ultrapassando em locais seguros, a pista está em perfeitas condições e todos os acidentes que a gente tem visto ultimamente aqui, em regra, em regra, esses acidentes, eles são causados por imprudência do condutor. E a fiscalização será reforçada? Ô, Fantônio, nós estaremos aqui hoje, dia 14, amanhã, dia 15, sexta-feira, no dia que nós teremos aí o maior fluxo de veículos, com certeza, mas estaremos aqui também no sábado e no domingo. Nós precisamos que essas pessoas que elas estão indo aí, seja a lazer, seja a trabalho, que elas retornem com segurança. Essa é a nossa meta, zerar os acidentes aqui nessa rodovia, principalmente aqueles aí que têm vítimas fatais. Nós estamos agora no posto da Polícia Rodoviária Federal, vou conversar com o inspeitor Fabiano Santana. Inspeitor, quais as recomendações para esse final de semana prolongado? O que a gente recomenda é que as pessoas tenham cautela, façam planejamento da sua viagem, se atentem para o fator climático na chuva, os seus percursos, onde vai circular. Procurem se informar, tanto na PRF, a Polícia Militar, Rodoviária, redes sociais, sobre queda de barreiras, sobre obras, para que ele não tenha surpresas nesse trajeto que vai percorrer. Chuva. A previsão é de chuva em todo o período do feriado, então a chuva acaba disfarçando alguns buracos, o defeito no asfalto, o tempo de frenagem acaba sendo maior, então a gente prega e recomenda que as pessoas mantenham a distância de segurança maior em relação ao veículo à frente, diminuam a velocidade nos trechos para que não sejam surpreendidos por um buraco, um grande buraco, um buraco que seja disfarçado pela chuva e venha a provocar acidentes. Restrições de trânsito? As restrições em rodovias federais para veículos de grande porte, naqueles que possuem autorização de trânsito, vão ocorrer no dia de hoje, na quinta-feira, de 16h às 22h, amanhã, no dia do feriado, de 6h à meio-dia, e no domingo, de 16h às 22h também. Agradeceu o inspetor Fabiano Santana. Mônica Almeida, então, tivemos as orientações da Polícia Militar Rodoviária, agora da Polícia Rodoviária Federal, e eu volto a insistir. Motorista, resta você fazer a sua parte, para que tenhamos todos indo e voltando com tranquilidade, com segurança, e na segunda-feira nós podemos falar que tudo ocorreu na maior tranquilidade. As imagens de Victor Quif, Antônio Peço, para o Balão Geral.